Água no bebedouro só se for acionado com os pés. Cantina e cozinha coletivas interditadas. Nas mesas, só duas pessoas por vez. Tem demarcação de distância até no pátio. Nas salas de aula, além do distanciamento, cada aluno tem um nome adesivado na carteira para só ele usar. Tudo isso foi posto em prática em um colégio do setor Bueno, simultaneamente às aulas online. Deu certo, já matriculou novos alunos para o ano que vem. Felizmente, nós conseguimos colocar a escola 100% online. Todas as atividades da escola, todas a gente conseguiu colocar plantões de atendimento, atendimento individual de redação, entrega semanal de redação e devolução da redação corrigida. Todos os projetos caminharam bem online. Isso, eu acredito, ajudou muito a divulgação pelo próprio aluno para os colegas de como a coisa funcionou aqui. E isso trouxe alunos para a escola. A escola sempre recebeu por dia aproximadamente 800 alunos. Agora, nesse retorno de final de ano, o número caiu para no máximo 150. Para 2021, esse número vai ser maior, claro, respeitando os 30% da capacidade. Mas, para evitar a contaminação, continuará sendo feito o revezamento semanal de turmas. O que nós vamos fazer? Se eu tenho uma turma de primeira série com 45 alunos, 50, eu vou dividir em três grupos. Esses três grupos, cada grupo vai frequentar uma semana. Por exemplo, o grupo A. Essa semana, o grupo A está aqui, presencial. Semana que vem, o grupo A não vem, vem o grupo B. Apesar do preparo, muitos pais ficam em dúvida diante do aumento dos casos de Covid-19 na última semana. Será que as aulas presenciais, de fato, terão início em janeiro? A presidente da Associação das Instituições Particulares diz que nas escolas filiadas, em 45 dias, não teve nenhum caso de Covid. E até então, o retorno está mantido para 18 de janeiro. A nossa posição é de cuidado quanto aos protocolos e de perseverança. Nós acreditamos que em 2021 nós vamos voltar com êxito às nossas atividades. A Secretaria Estadual de Educação afirma e nota que os indicadores que permitem esse retorno estão em monitoramento. E o Conselho Estadual de Educação diz que ainda é cedo para avaliar um cenário que só vai se concretizar na segunda quinzena de janeiro. Talita tem um filho de 10 anos e conta que só vai se sentir segura para mandá-lo para a escola quando ele tomar a vacina contra o coronavírus. A gente que é adulto, às vezes, a gente ainda vacila, quem vira uma criança? Então, enquanto não tiver uma vacina que seja certa para a prevenção desse vírus, eu não concordo com o retorno das aulas. Eu perdi meu esposo e eu posso afirmar que esse vírus é mortal. Tem gente que não sente nada, mas é um vírus que é tal. Então, temos que tomar cuidado porque muitas das vezes não acontece nada com a criança, mas ela leva o vírus para casa e transmite para os avós, para os pais, para os irmãos. Eula destaca que nenhum pai ou escola é obrigado a voltar às aulas presencialmente, mas que os protocolos adotados têm dado certo. Nós estamos cumprindo com um protocolo rigoroso no atendimento presencial que vem acontecendo e, com isso, nós tivemos êxito nesses 45 dias. Eu acho interessante que as pessoas tenham consciência de que esse atendimento presencial é muito importante para muitas famílias. Então, essa liberdade de ter o ensino presencial e à distância, ele precisa realmente ser entendido como uma faculdade essencial aos familiares que necessitam desse atendimento.